Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Aqui estou mais um dia, estamos indo ali na casa da Mandinha, eu e o mozão. Fala pessoal, fala povo abençoado, nós vai lá ver a Amanda, ela estava fora, cheguei agora há pouco, medi alguma coisa, ela extraiu o dente, vou ver se a boca dela já endereitou, coitadinha, não dá para nem falar com a boca torta, vamos lá visitar ela e ver se a boca dela está no lugar agora de novo. O homem fica uma eternidade para sair do semáforo, se não aperta o cara parado na frente, faz parte. Vamos lá ver ela, um pouquinho faz dia que ela não vem aqui, e ver como que ela está, aí a gente vai mostrando para vocês aí. É isso aí, e é nóis. E depois é nóis de novo. Conseguimos entrar galerita, aqui é tudo bem segurinho para entrar. Amanda está lá em cima. Espera aí, puxar zoom. Olha lá, lá na janela lá. Olha lá, achou. Aqui é tudo nas digitais. Vamos ver se vão abrir a porta para mim ali. Você fica com o meu, amor? Não, o seu não está cadastrado. Caiu. Caiu. Qual dedo foi cadastrado o seu? Abriu. Ui, deu certo. Você põe o dedo errado, amor? Eu põe o dedo na mão esquerda e não quis abrir não, gente. Faltaram o ar subir essas escadas, minha mãe. Vou até tirar esse nariz para fora. Nossa, eu estou ficando acima do dedo, você não pode? Você está gordinho? Arrasta aí, ó. Arrasta aí, ó. Estou aguentando ele subir sozinha, vou arrastar aí. Um peso desses 70 e poucos quilos. Acho que é porque eu almocei agora. Aí não está aquela lesia, sabe? Isso que dá lesia. Eu fiquei lesada. Quer dizer, é sono mesmo, né? Nossa, está segurando os canos para subir. Olha lá. Mostra aí, olha. É, estou vendo de arrasta. Você não é a idade, não? Nossa, eu também estou velho. Não chegou ainda, Nath? Eu sei que não era. Acho que ainda tem mais outro. Ih, amor, ainda tem mais um. Amor, espera aí. Você tem que se exercitar mais, você está ficando muito sentado. É mesmo, peraí, vou descansar um pouco. Tinha que tomar água para ele tomar. É mesmo, Nathinha, tem uns garotos de água nessa escada. Que o povo sobe com o bico seco para cima. Nossa, menina, estou suando. Nossa. Aperta. Ó, já não viu? É isso. Tá bom. Tá só nas limpezas? Bom? Bom? É, tem um grude. Fala oi aí pro povo. E aí, meu povo? Não. É gente, o povo é meu. E aí, gente? Viu? Oi. Saiu a boca? E a bochechinha disse que. Deixa eu ver. Ela engoliu uma amêndoa. Está vendo? Está vendo? Ainda está encheadinho um pouquinho. Pega o Diego. Onde tem? Onde tem? Está bem pouquinho. Quase não dá para notar. Não, não dá para notar. Parece uma bala que está espando, né? Uma bala. Só se for um pirulitão. Que dingo. Ai, ai, ai. Já estou ficando com ciúme. Que dingo. É dingo meu. Tem um abraço para cada um. É barata aí. Barata? Mentira. Estou indo com o marido. Olha o semáforo, amor. Vou levar o caminhão ali num lugar ali. E vamos passar o fim de semana ali num lugar onde não tem muito movimento. E estou indo junto para poder bater canela seca, gente. Né, amor? Ixi, não dá para ver ele. Você está me enxergando agora? Nossa, amor. Você está vremeio. É? É por causa do sinal. É por causa do sinal. Semáforo. É. Semáforo. Pois é, então. Eu chamei minha estimada esposa para nós ir lá. Lá no... Levar o caminhão ali e voltar andando. Ele quer fazer caminhada, gente. Ele quer fazer uma caminhada. Agora é 9h49. Quer caminhar e quer levar eu junto. Você tem que andar, amor. Você tem que andar porque você... Você que não estava aguentando subir a escada lá do apartamento da Amanda lá. Ah, porque aquela hora eu estava cansado. Cansado do quê? Eu tinha acabado de chegar da viagem, amor. Mas sentado a viagem inteira? Hã? É. Ei, eu não estou usando o cinto que é ali pertinho. Nem botei o cinto. Ai, amor. Você não me faz uma coisa dessa. Passar vexame que vão brigar com nós, amor. É? Põe o cinto aí. Deixa eu botar então, né? Esse negócio de pertinho não funciona, não. Tem que dar um exemplo, né? É, uai. Pega para o mercado a ver. A gente andando sem cinto vai querer fazer igual. Tá bom. Praça o quê, amor, hein? Gente, olha como é bonito aqui a noite. Olha, que lindo. Eu não sei que praça é essa, não. Só sei que é bonito. Me pergunte o nome dessa praça porque eu não sei. Lindo. Estou. Estou em cima, não. Estou aqui no cascagueiro. Vou pedir uma informação para esse moço aqui. Oi, moço. Boa noite. Boa noite, moça. O que que tu faz aqui sozinho nessa praça? Eu estou tomando um ar. Uai, e não pode tomar um ar na sua casa, não? Já em casa não tem ar para tomar. Aqui, ó. Está gostoso, hein? Nossa, olha que clarinho, gente. Está menos de 20 graus hoje aqui. Está top, top. Olha que lindo. Bem fresquinho. Está fresco, amor? Essa aqui foi a praça que nós passamos naquela hora ali, ó. Amor, eu acho que aqui é praça da Bíblia. Tem uma Bíblia lá, depois a gente vai mostrar pra eles. Ah, tá. Aí nós fomos ali, ali, levar o caminhão. Sou filho de Mineiro, né? Mineiro quando fala ali... Tem o moço com o dedo. Meu pai falava assim, eu vou ali. Ele falou, pai, deixa aí que o senhor ali, vamos. Eu corria meio dia atrás dele, porque ele andava rápido, eu tinha que andar correndo, sabe? Você pensava que ali era pertinho? Eu tinha uns sete anos. Pois é, menino, depois eu corria meio dia atrás do meu pai até não chegar ali. Ali. O tiro de pedra de Mineiro é ali, mas o ali é meio dia andando. Ah, tá. Então tá bom. Você é inteligente, amor. Vamos ver a Bíblia ali, então. Vamos ver a Bíblia lá. Está escrito lá. Olha que clarinho aqui. Que delícia. Aí nós resolvemos sair e dar uma esticada nas canelas. Vai esticar a canela, Chão. É o quê? Esticar os nervos. Ah, tá. É mesmo. A canela não estica, né? Aí a Bíblia aí que ele disse que aqui é a praça da Bíblia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Veja lá. Beleza nação cujo Deus é o Senhor. Entendeu, pessoal? Entendeu? Você tá na nossa praça aqui. esse nome índio? É o Salmo 33, ó. 33. Verso 12. De Salmo. Ah, Mara, que dê o nome aqui? Vamos ver o nome. O nome do quê? Vixe, tem umas titica de pomba caída aí. A praça, praça. A praça. Ah, o nome aqui, ó. O vereador. Isso aí é do vereador. Já chegamos em casa. Nem deu tempo de cansar de tão pertinho que é. Uma delícia estar pra andar. E friozinho estar aqui hoje. Esta noite de sexta-feira. Eu tô achando que hoje é sábado porque meu marido tá em casa, né? Daí eu fico pensando que é sábado. Estou tirando minha meia aqui, amor. Ah, peguei no flagra. Despindo os pés. Pessoal, dá uma olhada. Meu marido tá provando da receitinha que eu fiz. E daí, amor? Tá gostando? Eu não sei o nome, não. Cada um dá um nome de um jeito. Tem uns que falam que é casadinho, de chocolate. Outros falam que é prestígio. Eu não sei o nome certo, não. Sei que é uma sobremesa aí. É bem gostoso, mano. Mostra aí. Nota 300 mil. Tem coco no meio, né? É creme branco e creme marrom. E eu vou comer o meu também. Olha. Top da galáxia. Topzera. Ó. Ó. Tá muito topzera. Amor, tem uma diferente do meu? Não, né? Porque tá diferente. É igual. Nada. É porque o meu tá mais bonito no pratinho. não tem nada a ver, ó. Diz ele que é diferente, ó, gente. Só porque tá na... Eu tenho que comprar um joguinho de travessinha pra sobremesa. Eu não tenho. muito delícia. Então vamos comer. Vamos. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Aqui já é sábado. E o meu marido tá fazendo arte aqui na cozinha, gente. E eu vou mostrar pra vocês a arte dele. Bom dia. Hoje eu tô sério. Ah. Nem combina. Eu queria ficar sério, hein? Acender essa luz aqui. Estou sério agora. O que que tu vai fazer, amor? Ah, vou fazer um chimarrão. Só que vou fazer um chimarrão diferente hoje. É? Chimarrão invertido. Quero só ver aqui que vai sair isso aí. Olha lá. Então é o seguinte. Deixa eu virar a câmera. Pera aí. Vai aparecer salto. Vira lá então. Pode falar, marido. Então é o seguinte. Aqui na cuia eu vou botar uma colher de erva. Primeiro colocar a erva. Colocar ela embaixo. E aí agora vou colocar a água. Quero só ver, gente, o que que vai virar esse chimarrão dele. Diz ele que é a primeira vez que vai fazer, que surgiu essa vontade de experimentar. E eu falei, quero só ver. O tamanho do chimarrão e o tanto de água que você põe embaixo, né? O tamanho do chimarrão. Acho que não entendi nada. Então aqui, o tanto de água que vai na cuia é o que eu põe ali agora, né? Hum. Então agora eu vou botar a erva em cima dessa água. Vai vendo, povo. Vai vendo mesmo. Pô menino, esqueci já de fazer uma coisa aqui. Aí, ó. Tá vendo? De punhar a bomba. Tinha que ter punhado a bomba primeiro. Eita, lasque. Espera aí, mas eu vou achar um jeitinho aqui. Vou achar um buraco aqui. Tem que pôr a água e pôr a bomba já. Hum. Então tem que pôr a água e colocar a bomba para depois pôr a erva. É. Agora, eu vou botar a erva. Eu vou botar a erva, botar a erva, botar a erva. Mas daí não vai dar para você arrumar ela daquele jeito, parecendo um piso reformado. Aí, eu pego a espátula, que seria... Uma espátula, né? Pode ser uma colher também, as pessoas que quiser. E dá uma apertadinha nela, né? Apertando, apertando. Não pode esquecer de apertar. Tá. 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 Vou colocar um pouquinho mais de erva. Não vai deixar assim mesmo. É invertido, porque aqui... Aqui eu pego e vou fazer uma... 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 Uma valeta. Entradinha aqui, ó. Entradinha aí. E agora eu vou encontrar a água. Quer ver? Agora eu vou abrir aqui. Gente do céu, acho que eu não sei não. Esse chimarrão invertido. Aí. Agora é só completar de água. A água já está lá embaixo, né? É aqui. E é só tomar. A única coisa que a gente pode fazer é mexer com a... Mexer com a... Com a bomba, né? Esse tipo de chimarrão aqui. Se mexer com a bomba, Porque ela está lacradinha aqui. Não pode trocar marcha, gente. E a água para lá. Tem gente que pega na... Na bomba. A água já estava quente ali. Agora aqui é só apanhar um... Só apanhar um... Um tempero. Temperinha aí. Que a gente gosta de apanhar no chimarrão. Chá. Chazinhas. É isso aí, gente. Só servir. Eu quero ver se vai funcionar. Vai. Toma essa erva aí. Essa erva, essa água. Está saindo perfeitamente. Está saindo perfeitamente. Está saindo perfeitamente. Ah, ah, ah. Aí o gaúcho aí, tá manoshima. A única coisa que eu esqueci de pegar a bomba aquela hora, né? Da água, né? Está tudo ok? Aprovou? Tudo ok. Hum... Então, tá bom. Esse aí. Esse é o chimarrão invertido. Uma colher de erva embaixo. Põe a água. Põe a bomba. Completa de erva em cima. A água foi onde? Está aqui, sim? É. Está aqui, sim. Está aqui, sim. Aí dá uma apertadinha nele, faz essa coisinha ali, fura. Aí é só enxergar. Aí em vez de colocar a água no pé da bomba, coloca do lado de cá. É, exatamente. Antes colocava aqui, agora ele colocou aqui. É isso aí. Então tá bom. Vamos ver se o pessoal vai provar esse chimarrão. Assim. Pode, né? Aí tomamos umas coisinhas ali de chimarrão e vamos tomar um cafezinho. Uhum. E estamos aqui para tomar um cafezinho, mas o meu marido ainda está ali com a coelha de chimarrão. No chimarrão? Eu estou no chimarrão? A câmera está para lá ou está para cá? Do seu lado. Pode falar então? Pode falar então? Pode falar, amor? Aí, ó. Estou mexendo nos seus lábios. Ó, então o negócio é o seguinte. Eu quero mostrar lá para o pessoal. Olha aqui. O chimarrão que eu fiz aí, né? Porque naquela hora você vai para cá para tomar café. Então, quem toma chimarrão sabe que quando rapa cuia, eu falo rapa cuia, ó. Escuta, gente. Está funcionando, hein? 100%. Agora vamos completar aqui. Então, mais uma. Mostra aí, amor. Olha lá. Olha aí. Chegou a espumar, né? Detergente. Bora lá. Quem quiser fazer esse chimarrãozinho é fácil, né? É só apanhar uma colher de erva no fundo da cuia. Botar água, o tanto de água que você vai querer. Vai ser o tamanho do chimarrão. Colocar a erva em cima. Igual eu fiz ali. E bom apetite. Chique no último. Chique no último. Top da galáxia. Esperando ele terminar chimarrãozinho. É nóis. Estou esperando ele tomar chimarrãozinho aí também. Para nós tomar um cafezinho aqui. Tem aquele bolinho de fubá maravilhoso. Eu vou tomar só 14 cuia só de chimarrão. Daí eu vou tomar café. Esse bolo ficou muito gostoso. Ficou bom mesmo. Dei tanta dentada nele ontem. E aqui temos uma torradinha ali que eu fiz também. Cafézinho preto. Nós tomamos café preto. Difícil tomar leite aqui. Eu mesmo não tomo. Meu marido de vez em quando toma. Coisa rara. Coisa rara. E é isso aí pessoal. Gente, agora meu maridinho lindo vai fazer um suco de laranja. Vai espremer a fruta ali. Fiz um almocinho simples aqui para a gente. Uma carninha com linguiçinha. Uma saladinha. Uma saladinha. Feijãozinho. E o arroz. E agora ele vai fazer um suco de laranja. Fazer não né gente. Espremer. Pode ligar? Pode ligar. Pronto gente. Aí está o suquinho de laranja. Tá purinho. Só tem umas pedrinhas de gelo ali. Essa treco aqui de espremer laranja é dessa marca mundial. Premium. Quantos watts amor? Aqui está os watts. 250 watts. Aí está. Olha lá nós. Turbo. Olha nós lá. 250 turbo amor. Aí ó. Eu acho que é quase industrial. É. O rapaz disse que ela era semi né. Ela é bem boa para espremer. Vocês viram aí. Eu gosto de suco de laranja. Deixa eu contar a história desse negócio amor. Hum. Eu comprei. Ui. Cai aqui. Eu comprei o espremerador de laranja. Levei para casa. Era uma outra. Outra marca. Era uma pequenininha. Chegou lá o negócio travava né. A laranja apanhada. Travava. Tinha que ficar rodando com a mão. Aí fui lá e devolvi. Não quero esse trem aqui não. Daí. Foi na mesma loja? Não. Aí. Esse aí foi lá no magazine que nós compramos. O pessoal só me devolveram o dinheiro porque eu tinha comprado essa geladeira lá. Comprei a geladeira. Comprei o espremerador de laranja. Daí não funcionou. Aí. Catei a grana de volta e comprei esse aqui. Custou um pouquinho mais caro. Nem sei o preço que custou esse negócio. Ah. O outro estava na promoção. Estava por. Isso aqui é faz tempo. O outro estava num. 100 reais eu acho. Esse aí nós pagamos 200 e pouco. 260 se eu não me engano. É. Sim senhor. Tem mais de ano né. Oxi. Claro. Tem. Hoje deve estar mais barato. 3 anos já vai. É. Olha. Então. Tá aguentando hein. Então vamos comer. Lavar a loucinha. Ali está o almocinho. e encerrar o vídeo né. Pro meu editor. Que amor. Tá sofrendo aí. Essa tampa não é daqui não né. Oxi. É sim. Mas tem que põe o trem aqui ó. Ah. Tá. O meu negócio tá querendo tampar. Aí. Aí. Que maravilha. Ficou. É. Não dá pra deixar a laranja estragar. Começa a murchar já vai e faz o suco. Bora comer. Bora. E aqui está o meu pratinho. Saladinha de beterraba cebolada. É. Fiz aqui uma linguiçinha e tem bifinho junto. Carninha picadinha. E é isso. Acho que eu coloquei até muita comida. Tô comendo tão pouco gente do céu. E ali tá meu marido enchendo a comida dele de pimenta. Gente. Dá uma olhada nisso. Pimenta malagueta ainda. Tem malagueta. Isso que não vai mal não. A mulher lá disse que você gosta. Eu nunca vi um homem gostar de comer chorando igual você. É? Aham. Chora nada. Nossa. A supermeradeira já tá fraca já. Hum. Coloquei com azeite né. Já umas 3, 4 vezes. Tá bom. Aqui o nosso chiquinho. Bora almoçar povo. Então eu vou botar agora a farinha né. Tem que pôr uma farinha. Lá vai a ilha de farinha dele agora no canto. Fazer uma ilha ali ó. Não é. Ah vai pôr por cima. Iiii. Você não é mineiro amor? Sou filho de mineiro. Filho. Eu sou filha de pernambucano e não como farinha. Mas eu gosto de farinha. Meu pai come farinha. Chega a ser seca. Eu gosto de farinha. Eu gosto de queijo. Eu gosto de pimenta. E o que mais? Suco de laranja. Isso ai todo mundo gosta. É? É. Então é isso gente. bom. Então pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Para o meu editor fazer as artes dele lá no vídeo. Tá só ali esperando a olhada lá. Acordou tarde e não quer almoçar. Tá descansando hein. Tá descansando a beleza ali. Eu vou encerrar por aqui e depois vou continuar gravando mais coisa para colocar para vocês depois. Tá bom? Eu agradeço a todos ai pelas visualizações. Comentários. Está sempre ai com a gente. Gostou do vídeo? Curte. Compartilha. Se inscreve no canal. Né amor? Se inscreve ai pessoal. E trisca no sininho lá e ponha para derreter. Bora almoçar. Valeu pessoal. Fica com Deus ai. Deus abençoe a todos. É isso ai gente. Tchau. Um grande beijo. Um bom final de semana para todos vocês. E até o próximo vídeo.